Técnica infalível pra você fazer um meia-nove perfeito com aquela gatinha. Se tu quer fazer o melhor meia-nove que a sua parceira já teve, mas tu encontrou ali certa dificuldade, encontrar uma posição confortável, meu amigo, eu vou te contar hoje tudo que você precisa saber. Eu sei que às vezes pode realmente ser um pouco desconfortável, ou que até mesmo você pode se desconcentrar enquanto está ali, né? Dando prazer e recebendo prazer, né? Chupando e sendo chupado. Mas não se preocupe, hoje eu vou te ensinar a transformar essa posição sexual em um ato cheio de prazer. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, não esquece também de meter o dedinho nesse like. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já clica aqui no botão de inscreva-se, se inscreve nesse canal é um segundinho, que assim tu não vai perder mais nenhum vídeo. Eu sei que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês que a posição do meia-nove não é a ideal pra tu realmente dar um prazer, fazer aquela mulher gozar loucamente e encharcar a tua cama. Mas tem algumas técnicas que tu pode deixar ela o mais confortável possível, porque eu sei que às vezes vocês gostam de dar uma inovada ali na cama. E a posição meia-nove, por mais que não seja a mais confortável e o melhor de todas, ela é bem excitante. Então acompanha esse vídeo até o final. Amado, bora! Dica número 1 é o quê? Tu sempre tentar fazer essa posição de ladinho. Isso mesmo, de ladinho. Ninguém precisa estar colocando esforço em se equilibrar ou até mesmo em manter o encaixe perfeito. Seja você ali com o pau na boca dela ou ela, né? Botando a pepequinha na sua boca. Você estando de ladinho vai diminuir a chance de movimentações bruscas e também de se asfixiar com a parte íntima um do outro. A segunda dica é pra você que começa ali a se desconcentrar quando está sentindo prazer e perde o ritmo da chupada. Querido, essa é infalível. Tente manter sempre o mesmo ritmo no qual a mulher está te chupando também. Essa é a única forma que vai te ajudar a conseguir controlar o seu prazer e também o prazer dela. Pra que vocês sejam estimulados da mesma forma, intensidade e que possam até mesmo chegar ao ápice juntos. Até porque imagina só, um carro andando na rua na velocidade de 120 km por hora e você ao lado em 30 km. Não dá racha, certo? A terceira dica, ela pode até parecer óbvia, mas também não é. Tente sempre estar em um ambiente confortável. Não vai inventar de fazer, meu amor, um 69 no banheiro da balada. Ou algo do tipo, porque não vai dar certo. Para que a posição seja realmente precisa e que você consiga oferecer e receber um prazer inesquecível, ambos precisam evitar muita movimentação com o corpo e estar se sentindo confortáveis pra permanecerem paradinhos de uma forma gostosa. E se você quer ter acesso a uma técnica infalível de sexo oral, que vai fazer com que qualquer mulher tenha múltiplos orgasmos e goze gostoso na sua boca, eu vou deixar um videozinho mais 18 disponível pra você com essa técnica infalível aqui na descrição desse vídeo ou também o link disponível ali nos comentários. Clica lá, assiste essa aula, que eu tenho certeza que tu vai viciar qualquer mulher na cama, independente do tamanho do seu amigão ali de baixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho